Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha de português aqui na plataforma Hoje a gente tem a avaliação, uma avaliação um pouquinho mais demorada Então nós só vamos ter essa aula hoje, tá bom? Não vamos ter outra Mas em compensação vamos estudar bastante nessa aulinha, tá bem? Porque hoje nós vamos falar desse segredinho aqui do ajudante da serpente Que é quando ele pula, carniça ali com os amiguinhos e vai para trás do amiguinho Ou seja, a serpente vai para trás da vogal, a letra S vai para trás da vogal Olha só, porque nós aprendemos o ajudante da serpente assim, fazendo Sá, S, S, Só, Su e São, né? E agora a gente vai observar que o ajudante da serpente vai vir aqui para trás Mas, ó, ele vai sair daqui e vai pular aqui para trás e vai formar um pedacinho diferente A gente tem que ler letra por letra, fazer som por som, devagar As Quando é como é? Es Is Os Us Então repete com a Tia Vanessa As Es Is Os Us Nós, existem na verdade várias palavras que a gente utiliza esses pedacinhos para escrever, tá? Então é muito importante saber fazer a leitura desses pedacinhos Se você tiver qualquer dificuldade nas atividades que nós vamos fazer hoje Não deixa de me chamar, tá? Que eu estou online aqui na plataforma, comendo aqui na atividade A Tia Vanessa te chama para a gente conversar e estudar um pouquinho mais, tá bom? Eu coloquei aqui alguns exemplos de palavrinhas que a gente pode escrever usando esse tipo de pedacinho Quando a serpente vai para trás da vogal, do amiguinho, né? Olha aqui, ó O amiguinho, a vogal atrás O amiguinho, a vogal atrás Fazendo As, S, Is, Os, Us Aqui na palavra, ó Es Es Cola Para formar a palavra escola, a gente usa o pedacinho Es Que também pode fazer o som de Es, né? Na palavra escola ele é mais fechado Es, cola Aqui Lá P Olha o som, como a gente precisa fazer o som de cada letrinha Lá P Lá P Para escrever a palavra lápis, eu uso o pedacinho, ó Is E aqui, ó B B Bos Que Para escrever a palavrinha bosque, eu uso o pedacinho os Que também pode fazer o som de Os, né? A gente não pode esquecer de sempre testar o somzinho para fazer a palavra fazer sentido Não adianta falar bosque, porque não existe essa palavra Então é bosque, tá bom? É igual aqui no escola Não adianta eu falar escola, né? É escola Para falar corretamente a palavrinha fazer sentido Vamos começar a treinar vogal mais S, ó Quando tem a vogal mais a letrinha S Vogal, letrinha S Vogal mais S As, S, Is, Os, Us Hoje vamos treinar só na nossa apostila Um monte de exercício muito tranquilo Página 34 É a primeira página Olha lá, exercícios com vogal mais S E aí tem aí uma pasta E todas as roupinhas do As, S, Is, Os, Us Olha aí nesse quadro A gente não pode esquecer que as letras, elas têm as roupinhas delas, né? Quatro roupinhas diferentes E a gente precisa saber ler e escrever nessas quatro roupinhas aí, tá? No seu caderno, nas suas atividades, suas folhinhas Só a letrinha cursiva que você escreve Mas você precisa conhecer as outras roupinhas Porque você vai precisar ler, não é mesmo? E para ler eu preciso conhecer Então olha lá O exercício está assim, ó Circule As, S, Is, Os e Us Nas palavras aí abaixo Então tem um monte de palavras nesse quadro, gente Várias palavras E aí você vai circular As, S, Is, Os e Us Nas palavras Assim como eu fiz aquilo Escola, circulei o Es Lápis, circulei o Is Bosque, circulei o Os Aí tem a palavra Ônibus Rosca Risco Mosquito Basta Pasta Após Sexta Esta Busto Pesca Várias palavras Dá a pausa aqui no vídeo E circula As, S, Is, Os e Us Nessas palavras E aí depois você dá play Para a gente ir para a página 35 E continuar fazendo exercícios Escreva nas etiquetas Uma palavra para cada pedaço Então com As Você pode escrever qualquer palavra que você perceber Que tem As Como pasta Olha lá Na folha anterior a gente viu várias palavras com As Pasta Asno Tá bom São palavrinhas que você pode escrever Basta Então ó Eu vou escrever aqui ó P-P-P-P-A-S-T-A Depois com As Você pode escrever várias palavrinhas com As Vou botar aqui Escola Com Is Você pode também escrever palavrinha com Is Tá bom? E com Os E com Us Olha aqui Lápis Bosque Com Us Olha aqui a tia Vanessa vai colocar aqui uma opção Susto Olha aqui o Us Na palavrinha susto Aqui o As As Is E Os Para se você quiser colocar aí Essas opções você pode Mas se você quiser colocar outra Tá liberado Coloca o que você preferir Tá bom? Complete os nomes das figuras com as sílabas que faltam Então vai completar com o que? As Es Is Os Os E Os Tá pessoal? Pedacinhos que vão ter as Es Is Os E Os Aí a primeira palavra é Pós-te Pós-tes Você vai escrever o pedacinho Pós Depois cestas O pedacinho cês Que escreve assim com o cocó Depois lá Pis Você vai escrever o pedacinho pis As 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 O pedacinho as Es Esquilo O pedacinho es E moscas O pedacinho cas Para completar essas palavrinhas E aí já virá para a página 36 Que tem uma linda poesia de Vinícius de Moraes Olha só pessoal O nome dessa poesia são As borboletas E todos os espacinhos que tem aí Nós vamos completar com S Então você pega a sua letrinha Seu lápis aí E começa a completar todos esses espacinhos com S Para a gente fazer a leitura As borboletas Brancas Azuis Amarelas E pretas Olha só pessoal Se a gente colocar o S Ia ficar assim A borboleta Branca Azul Amarela E preta Mas quando a gente coloca o S Nessa poesia aí A palavrinha fica no plural Dá a sensação de que são várias borboletas Era a borboleta Uma só Singular Que a gente chama E quando a gente encaixou esse S Viraram as borboletas As borboletas Ficaram várias borboletas Algumas borboletas Ficou no plural Que é como a gente chama Tá bom? Então completou tudo com S As borboletas Brancas Azuis Amarelas E pretas Brincam na luz As belas borboletas Borboletas Brancas São alegres E francas Borboletas Azuis Gostam muito De luz As amarelinhas São tão bonitinhas E as pretas Então Ó que escuridão Pessoal Essa linda poesia De Vinícius de Moraes Ela tem até uma cançãozinha A tia Vanessa Vai procurar Se eu encontrar Eu deixo aqui Pra vocês Pra vocês ouvirem Tá? É bem bonitinha Eu acho que vocês Deveriam até pintar Essas borboletas Das cores Que aparecem Na poesia Brancas Azuis Amarelas E pretas Amarelinhas Tem várias cores Aí pra você pintar As lindas borboletas De Vinícius de Moraes Tá bom? Depois disso Na página 37 Tem um exercício Muito fácil Que a gente tá cansado De fazer, né? Que é de separar As sílabas Então você tem que fazer A leitura Atentamente Falar a palavra Corretamente Pausadamente E observar as sílabas Os pedacinhos Primeiro você vai separar E depois você vai contar Ele já deixou até aí um pronto Pra você ver como é Palavrinha susto Susto E ele separou exatamente Como a gente vê Susto Olha lá Duas sílabas Ele escreveu o número 2 E você vai separar Esco Escola Bosque Estufado Esquina Mosca São as palavrinhas Que você vai separar Escola Bosque Estufado Esquina E mosca Tá bom? Dá a pausa aqui no vídeo Separa os seus pedacinhos Conta E volta pra gente fazer O resto Esses exercícios Vocês sabem fazer É bem tranquilo Tá? Embaixo é pra escrever O nome de cada desenho Então tem aí uma escova Fácil de escrever Escova Para escrever corretamente Você precisa Falar Enquanto está escrevendo Fazer esses barulhinhos E falar pausadamente Que é bem importante Tá? Vai escrever escova Escada Disco E pasta Virando a página Vamos pra página 38 Só faltam duas páginas Pra gente acabar Os exercícios de hoje Tá? Na página 38 Tá pedindo pra você Descobrir o segredo E completar os pares Aí pessoal Então olha lá A palavra Pó-T Ele botou o S Olha aqui ó Antes era Pó-T Ele botou o S aqui Atrás da vogal E virou A palavrinha ó Tem uma setinha embaixo Virou Pó-T Olha como muda O sentido da palavra né Era Pó-T Virou Pó-T O Pato Você vai colocar o S Aí atrás da amiguinha A E o Pato Colocou o S aqui ó Vai virar Pá-S-T E você vai fazer isso Com peca Vai virar Pesca Pata Vai virar Pasta Ano Vai virar Asno E Caco Vai virar Casco É só completar aí Ó Vai colocar o S Atrás do amiguinho E formar uma nova palavrinha Um novo sentido Tá Depois copia as palavras dos quadros Completando as frases Então tem três palavrinhas Pista Motorista E castelo Já sabe Basta Você ler a frase E testar cada palavrinha Nas frases Pra ver qual que vai deixar a frase aí com sentido né O rei mora no pista O rei mora no motorista O rei mora no castelo O rei mora no castelo Então você vai completar aí a letrinha A Com a palavra Castelo Letra B Vamos testar O Pista Saiu do motorista O castelo Saiu do motorista O motorista Saiu da pista Como é que vai ficar Como é que vai ficar essa frase O motorista Saiu da pista Então vamos completar as frases Com as palavrinhas que estão no quadro Fazendo que essas frases fiquem com sentido Porque o pista saiu do castelo O motorista saiu do castelo Não faz sentido né Então ó O motorista saiu da pista Tá bom Depois disso A última página de hoje Página 39 Que fala pra gente continuar Continue Então vamos ler o que tá aí A escada Virou as escadas Ele encaixou o S No finalzinho aí Dos pedacinhos pra formar ó A Escada Olha o que ele fez Pessoal Encaixou um S Aqui no finalzinho E um S Aqui no finalzinho O que era antes A escada No singular Uma única escada Viraram As escadas Mais de uma escada Mais de uma escada aí Tem duas escadas As escadas E olha o que a gente vai fazer Aí tem a espiga Vou encaixar um S aqui E um S aqui E formar as espigas Olha aí Viraram duas espigas Você vai escrever Do ladinho As espigas Embaixo O biscoito Vai virar Os biscoitos Tá bom? Dá pausa no vídeo Conclui seu exercício E volta pra gente Fazer o último exercício de hoje Última atividade Que pede pra gente Passar as palavras Abaixo Do singular Para o plural Então a palavra Tá no singular O que a tia Vanessa falou Diz que é um único elemento O póster A rosca Pasta E costa Tá no singular Pra gente colocar no plural Basta encaixar o S No finalzinho da palavra Vai deixar a gente entender Que tem mais de um elemento Mais de uma coisa Póster Vai virar Póstes Tá? Então você vai escrever Póster Tem assim Um quadro para singular Deixa eu apagar isso aqui Que vai dar mais espacinho Para singular E um Para plural Então eu sei que o singular É quando eu tô falando De um elemento E o plural Eu tô falando De mais de um elemento É quando a gente encaixa No singular Viraram póstes No plural Tá? Só encaixei Esse S Aqui no final E deu essa diferença No sentido, né? E olha lá Depois rosca Depois rosca Vai virar Vou encaixar o S Aqui, ó Vai virar Roscas Vou botar lá no plural Roscas E vou fazer a mesma coisa Com pasta Que vai virar pastas Costa Que vai virar Costas Tá bem? E por hoje Ufa É só Fizemos bastante exercício Fizemos mais exercício Muito fácil Todos os exercícios Estavam fáceis Então não tem problema Qualquer dúvida Que você tiver É só me chamar Que eu tô online Aqui na plataforma Para te ajudar Tá bom? Atenção na sua provinha De hoje Faça com muito capricho Com bastante atenção E qualquer coisa Não deixa de me chamar Eu fico repetindo Para vocês me chamarem aqui Tá bom? Um beijinho Até a próxima aulinha